Os afazeres de casa, não é isso? Lavar roupa, lavar joazilha, né? Esse material da água, pau e bicho. E aqui a gente mostrou agora há pouco, o senhor pode colocar. Esse pau vai medir a profundidade dessa cacimba e a quantidade de água que tem aí dentro. Isso serve durante um período para que eles possam usar o uso dessa água para esses afazeres domésticos. Já essa é a quantidade disponível na cacimba que eles têm à disposição. A partir do mês de setembro, muitas famílias que residem na beira do Amazonas, elas se mudam para o interior. Por que isso acontece? Porque durante o vazante há escassez de alimento lá na beira do Amazonas. E eles procuram então o alimento, o peixe, aqui na parte do interior. Nós estamos aqui com algumas famílias que precisam de algum apoio do poder público. Mas que apoio seria esse? Porque lutar contra o efeito da natureza seria muito difícil. Então, de que forma o poder público poderia contribuir com vocês? Olha, a Prefeitura, ela poderia contribuir conosco com apoio de um meio de transporte. Três pessoas pescam. Digamos, três pessoas pescam. Não é só de uma família. As três pessoas são três famílias. Então, se eles pegam 150 reais, é tirado 50 reais para pagar essa carroça. Aí eles ficam com 100 reais. Vão dividir por três. Não vai dar quase nada. Não vai dar quase nada. Essa localidade que é conhecida como Retiro Os moradores já estão desde o mês de setembro Mas desde o mês de julho não chove aqui nessa região Ou seja, mês de julho, agosto, setembro e fim de outubro são quatro meses sem chuva Então como seria esse meio de transporte mais viável para vocês, para contribuir com vocês? Olha, numa carroça, que era bom, a carroça e o boi é mais viável, por quê? Porque a carroça, ela vai, ela chega aonde é o nosso destino, ela era perto de Santaninha Porque mesmo que chova, a carroça ela não atoga